No episódio anterior nós fizemos a última contratação para essa temporada histórica. A gente também teve a reta final da Copa da Liga chegando até a grande final que nós disputaremos muito em breve e vencemos o jogo da ida na Champions. Hoje nós damos continuidade a essa grande fase onde a gente vai ter clássico na Copa, clássico na Liga, jogo difícil na Champions e talvez até final pela frente, tá? Não há mais um episódio do modo carreira. Mas antes eu quero dizer que hoje eu estou aqui na frente da Centauro. Ah, e esse microfone aí? Pô, é porque o fio é grande, tá? O fio é grande. Estou aqui para avisar vocês que a Centauro tem uma parceria aqui com o canal, tá? Fiz questão de vir até aqui em frente só para avisar isso, tá? Para vocês, ó. Quer comprar uma garrafinha para beber água? Beba água. Eu acho que o fato dessa garrafinha ser verde pode gerar algum problema no vídeo, mas ninguém vai perceber, não. Uma chuteira, uma bola, uma camisa de time tipo essa, bicicleta, roupa de academia, qualquer produto esportivo. Confere a Centauro que é uma das maiores lojas da América Latina e que tem uma parceria com o canal, cara. Você tem que entrar pelo site e na hora que você for fazer a sua compra, usa o cupom CDB10, que em qualquer produto que seja vendido e entregue por eles, você vai ter 10% de desconto na sua compra, beleza? Inclusive eu vou deixar na descrição aí o link com algumas promoções para você dar uma conferida. Comprando por esse link, tem que ser pelo link, não esqueça, pelo amor de Deus, se for comprar, você também vai estar ajudando o canal. Então, confere o link, usa o cupom e boas compras, confere lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Agora, se me dão licença, vou ali na Centauro, né? Vamos lá, vou andando assim de costas para conseguir dar tchau para a câmera. Valeu. E aí, boleiros, beleza? É canal dos boleiros na área. Eu sou o Oziel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um episódio do Modo Carreira de número 51, que não é cachaça. Mas aqui entre nós também não é título mundial, né? É só episódio do Modo Carreira. Vamos lá. Tá no ar mais um vídeo onde a gente começa jogando contra o Midland, meus amigos. Jogo da volta da Champions, a gente venceu na ida lá por 3x1. Então, até uma derrota por um gol nos classificaria por aqui. A gente vai com um time misto no nosso estádio para buscar uma vaga nessas oitavas, que vai vir atrasada, mas vai vir, né? Tenho fé, vamos nessa. Jogada deles na entrada da área para o defesa aqui do jogo de costas. Lee botou na frente, ganhou bem. Grande jogada, saiu o Slonina em cima dele. Estou de boa para recuperar, boa. Carvalho. Na entrada da área, Lee bateu. Vai bater o fraco, né? Chegada deles ali. Diogo Costa pega. Mais uma tentativa. Doutor de boa salvou. Doutor de boa de novo, ó. A bola sobra. Meu Deus, desespero. O time da gente está flertando, hein, cara? Linda jogada do Pablo Torre. Para fazer barcola. Na verdade, não foi do Pablo Torre, não. Ele não está nem em campo, tá? Aí o pardalismo está indo longe demais. Jogada foi do Gui. Gui gol, tocou no barcolinha. E ele chutou no canto para fazer o 1x0 e praticamente garantir nossa classificação, né, velho? A gente agora precisaria que eles fizessem três gols para forçar uma prorrogação, por exemplo. E acaba o jogo, meus amigos. Temos vitória, velho. 1x0, classificação. Tivemos um percalço de ter que jogar essa pré-oitavas, mas o time passou bem por essa fase. Alguns times, entretanto, não tiveram a mesma sorte, né? Nós tivemos aí, por exemplo, o Napoli, a Inter, o Atlético de Madrid e o Milan dando adeus à competição ainda nessa fase de pré-oitavas. E nós já temos adversário nas oitavas, tá? Saiu aqui o sorteio e o jogo vai ser contra a equipe do Barcelona. Vamos enfrentá-los na ida e na volta e vai ser um baita jogo, hein? Mas vai ter muita água para rolar até lá ainda, meus amigos. E a gente joga agora fora de casa contra a equipe do Fulham pela Premier League. Linda jogada para Wimmer bater no canto. O goleiro foi buscar. Cruzamento que vem, Wimmer. Pega, Loretzen. Mais uma bola na área. Mavisar bateu. Loretzen pega. Boa bola do Paulo Torre. Danilo. Na frente. Ajeitou para o chute do Lee. Ele segue na boa fase. Não tem jeito, meus amigos. Lee Kangin deu uma virada de chave na temporada. Faz mais um coreano. Jogada que veio lá da esquerda. Assistência do Mermolch. Que nos últimos jogos vem sendo mais garçom do que servido, né? E o Lee faz o gol. Mas aí o Rodrigo Muniz bateu na massa. E bateu no fundo do gol também. Um a um. Hum, bola na frente para o Muniz. E estamos sendo doutrinados com o Rodrigo Muniz hoje mesmo. 2 a 1. Dois gols do homem. Marmolch. A bola no Wimmer. Posição legal para fazer. Está lá, está lá. Vamos lá. Pega a bola, pega a bola. 2 a 2, hein? O jogo está bom, hein, cara? Primeiro tempo aqui. E está chovendo não só água, mas gols também. Hum, não. Que isso, velho. Meu Deus do céu, cara. Olha essa zaga, bicho. Que diabo é isso, mano? Meu Deus. Se eu não controlar o cara, mano, o jogador começa a mongolar completamente. O que foi isso que aconteceu, bicho? Olha o posicionamento do Milenkovic, mano. Olha o posicionamento do Milenkovic, cara. Simplesmente o cara correu para a frente e ignorou a bola, mano. Que isso, velho. Pelo amor de Deus. Aí é sacanagem, pô. Cara, essas últimas atualizações do jogo deram uma nerfada na defesa que às vezes fica assim, né? Tipo, não é normal isso acontecer. Mas também quando acontece, meu pai amado, que foi isso. Olha o Milenkovic, mongolando. Meu amigo. Pablo Torre, Wimmer aparece. O Mermalch se desmarca. Vamos, artilheiro. Meu Deus, mas hoje não está dando, né? Em cima do nosso time, vem Lewis. Nem a pau que ele meteu essa, cara. Meu Deus, era as bolas na área, mano. Caraca, o jogo hoje me tirou para Cristo, bicho. Não tem jeito, não. Olha isso. Licanguinha acelerou. Carvalho, limpou. E pega o goleiro no finzinho. Cruzamento. Para fora e acaba o jogo. Uma derrota. Não estava no script, hein, cara? E vou dizer, cara, que aquele terceiro goleiro é brincadeira, hein, velho, também. Ai, 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 mano. Perdemos aqui para o Fulham. E o principal problema é porque a gente perde o jogo antes da final antecipada. Porque a próxima rodada de Premier League é contra ninguém menos que o Manchester City, o vice-líder do campeonato, cara. Então, a distância diminuiu. E agora ela pode ruir caso a gente não pontue contra o City. O jogo é na nossa casa. O City Ground está lotado. E a gente vem com força máxima para buscar aí, quem sabe, uma grande vitória. E se recuperar aí desse back aí, recente. E a primeira chegada é deles com o Haaland. Passa perto. Grande jogada. Barcola recupera, bota na frente. Vamos com ele. Barcola para fazer. Está lá dentro. Não tem jeito, senhoras e senhores. Se chover, ele está no habitat natural. Barcola abre o placar para a equipe do Forest. Nesse momento, a gente dá um passo rumo ao título, hein. 1x0 contra o City, vice-líder. Resultado até então espetacular para a gente. Belo gol de Barcola. Cruzamento. Nossa, essa assustou, hein. Boa jogada, Ederson. Likanguin. Chama. O coreano é cruel. Likanguin faz o segundo. Numa bela troca de passes com o Edershow dando assistência. E o Lik soltando a canhota para vencer o Ederson. Brilha o melhor Ederson, né, até agora. 2x0. O chute do City com o Echeverri para diminuir 2x1. Sinalzinho de alerta ligado, hein. Bem, amigos, e temos bola parada, hein. Vamos com o homem, vamos com o homem. Eu confio que é agora, velho. Eu confio que é agora. Pabu Torre nela. Na medida, Pabu Torre. E foi buscar o Ederson. Grande batida de falta. Está faltando só um pouquinho de sorte para o Pabu Torre, né. Mas está batendo bem as faltas. Pabu Torre na frente. Mainu. Que bola do Mainu. Cruzamento é para fazer um golaço impedido. Mas foi um golaço. Mas estava impedido. Mas foi um golaço. Linda jogada de Pabu Torre na frente. Pode ser que venha um gol não impedido, hein. Cruzar. Meu Deus do céu. O Marmaldi. Que foi isso, Marmaldi. Pelo amor de Deus, Marmaldi. Meu Deus, a gente fez a coisa mais burra possível, mané. Olha isso. É o time que mais gosta de emoção do campeonato, mano. Não tem jeito. Chuta esta... Eu não consigo chutar a bola para frente, cara. Vamos fazer o gol, então, né. Se os caras estão querendo, vamos fazer o gol. Vamos fazer o gol. Se manda, Marmaldi. Aí ele termina o jogo. Um vagabundo, né, pô. Vamos, caramba. Vencemos o vice-líder. Somos mais líderes do que nunca numa vitória que pode ter valido o título, hein. Eu assino totalmente essa derrota para o Fulham. Essa vitória no Sistio logo depois. Assino totalmente. A gente vai a 61 pontos. E eles ficam com 55, distância de 6 pontos para o vice-líder. Enquanto isso, nós temos relatórios aqui dos nossos olheiros. Com o Pedro de Oliveira sendo o principal aqui que a gente está de olho. Vamos trazer para a nossa base, né. O olheiro que está no Brasil procurando atacantes. Mas talvez foi só ele. E olha lá, viu. E depois de ganhar de um dos Manchester's, a gente enfrenta agora o outro. Só que é em partida válida pela FA Cup. E a gente vai jogar com o time completamente reserva, pois vem Liga dos Campeões depois. Linda jogada. Para chegar batendo, o Wimmer tem rebote. Meu Deus, o goleiro pegou até o rebote, cara. Carvalho na frente. Gui. Ganhou o Gui. Botou na frente e bateu. E agora não tem goleiro que pegue. É gol do Nottingham Forest. Com o Gui e gol. Marcando mais um. Bela jogada. E 1x0 no placar. Jogada deles individual. Invadiu. Carlos Miguel. Carlos Miguel. Boa defesa. Boa jogada deles agora. Limpou. Golaço. Golaço para empatar o jogo, Manchester. 1x1. Linda jogada. Se mandou. Linda jogada do Anderson. Quase um golaço do Anderson, hein. Foram deixando ele e foi chegando. Linda jogada na frente. Gui bateu. Pegou. O goleiro que tem nome de craque, né, mano. O nome do goleiro é Check. Cruzamento que vem. O toque de cabeça. Para baixo. Faltou ali alguém completar, mano. Tempo regulamentar encerrado em 1x1, hein, velho. Vamos voltar com o Shaw. E Burton aqui para a prorrogação. Eles cavaram. Tem sobra. Carlos Miguel. Esse sabe brilhar em momento decisivo. Burton. Conseguiu ganhar. Botou na frente. Fuzilou. O goleiro pega. Linda recuperação. Capricha, capricha. Quem anda? Olha, a bola foi boa, hein. A bola foi boa. Consegue pegar ela aqui o Wimmer. Arrumou com o Gui. Trouxe o Gui para o chute. E acaba o jogo penais. Mas, vou dizer para vocês. Se tem um goleiro que eu queria ter no meu time, na disputa de pênaltis. Era o Carlos Miguel, né. Já nos classificou várias vezes. Quem sabe mais uma. Não na primeira batida, porque o Bruno Fernandes fez. E aí vem o Gui para a primeira batida. E é Gui gol, né. Na bola agora. Oi, Arzabal. Que é isso, mano. Os caras estão nojentos demais. Kenda nela. Partiu, bateu e fez. Boa. Ai, mano. Na hora que eu pulei para o outro lado, o Sancho bateu lá. Vamos com o Parissi. Parissi bateu e fez. O goleiro dos caras também está achando que ele vai bater todas no meio, né. Bater. Ai. Deu fomo no lado, mano. Na bola, Burton. É gol nosso. Bora, Carlos. Bora, Carlos. No meio do gol, cara. Meu Deus. Os caras só batem no meio. O goleiro deles só fica no meio. Certeza. Já viu, né. Já viu, né. Que o goleiro vai pular agora. Vamos, Danilo. Ele pulou, mas não chegou. Boa. Ah, peraí, velho. Matos sem gol na gente. Ninguém perde, né. Eu vou ficar no meio do gol. Os caras só batem no meio do gol. Olha isso, mano. Pegou. Deu tempo pular. Deu tempo pular. Ele bateu mal pra caramba, velho. Muito bem. Vamos lá, Wimmer. Bola decisiva é nele mesmo. Bola decisiva é nele mesmo. Wimmer bateu. E estamos classificados na FA Cup. 7 a 6. O time da gente penou. Assim, mas foi eficiente nos pênaltis, né. Foi eficiente é o que importa. O goleiro da gente pega um. Que é o que precisou. E a gente tá na próxima fase. Em um confronto com times reservas, né. O Manchester United também mandou um time bem alternativo aí. E olha só, cara. Eu vou dizer pra vocês. Os Spurs foram eliminados para o Postmouth, tá. A gente tem aí o Manchester City também sendo eliminado para o Wolverhampton. E olha, a gente pega na fase de... fase 6. O Newcastle. Olha aí os outros confrontos, cara. Eu vou dizer pra vocês. Está se desenhando um cenário onde não seria um absurdo tão grande a gente sonhar com a tríplice coroa nacional, viu. Porque assim, o chaveamento da Copa, se a gente passa por esse Newcastle, cara. A gente passa a ser o favorito total, absoluto aqui da Copa também. Já estamos na final da Carabao. Somos líderes isolados da Premier League. Rapaz. Não sei não. Time a gente tem, né. Nós formamos um elenco para conseguir suportar bem todas as competições. Não é à toa que a gente tem sempre jogadores na seleção da semana, mesmo quando joga com time reserva, como vocês podem ver aí. E o que a gente vai ter também agora, meus amigos, é uma prova de fogo. Porque vem aí o jogo da ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Agora sim, meus amigos, começa pra valer esse mata-mata aí com todo o drama. Porque vem pela frente Forest e Barcelona. O lado positivo é que a gente poupou o time, né. Não sei como é que o Barcelona chega aí, mas a gente vem totalmente, 100% para essa partida. E vamos com tudo para tentar buscar aí já uma vantagem no jogo da ida. Barcelona é esse que vem muito bem escalado de passagem, mas com muitas novidades, tá. Um time totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. O técnico é Hans Flick. Mas na zaga a gente já tem ali novidades. No banco, Fati, Pedro e Fermin e Lewandowski. Que olha só, Bremer com o Depavá e Valle. Hestes é o goleiro, né. Não tem mais ali o Stegen. No meio de campo a gente tem Larson e Barella. No meio mais ofensivo, Olmo. Coleucho e Abbas. E o atacante é o Watkins. Chute de longe. Pega ali o jogo Costa. Cara, o jogo está pegadíssimo, velho. Não está acontecendo muita coisa, não. O jogo está com o cara que vai ser no detalhe, hein. Martins aí na frente. Barcola. Pablo Torre na frente para o Ederson. Pode ser a nossa deixa. O tapa sai. Mermouch limpa a marcação. Solta o chute. Hestes vai buscar. Jogo pesado, hein. Jogo pesado. Vamos lá. Quem sabe na bola parada. Pode ser a saída. O desvio. A bola ficou na frente. O Mermouch não percebeu, cara. E acaba o primeiro jogo das oitavas, cara. Olha, dizer para vocês. O jogo foi difícil como eu imaginei. Mas ele não se desenrolou como eu achava. Eu achei que a gente ia ter um jogo mais trocação. Só que ficou um jogo muito de meio de campo, tá. Os dois times tem bons meio campo. Então ficou um jogo feio. Acho que a volta vai ser do mesmo jeito. Então esse jogo, provavelmente, essa vaga vai ser definida muito no detalhe. Se não for para a pênalti, tá. Essa é a verdade, cara. Vamos lá, né. A gente vai ter que tentar classificar fora. O detalhe é que o Barcelona não veio para jogar muito, não, né. Vamos ver se em casa eles vão tentar jogar mais. A gente deve manter uma postura parecida, assim, né. Nosso estilo de jogo ali é mais com a bola no pé e tentando achar espaço. Tentando também transições rápidas. Bem, mas entre os dois jogos nós temos um Newcastle pelo caminho no campeonato inglês diretamente do estádio dos caras. Vamos ver se a gente vai dar conta mesmo jogando com o nosso time alternativo que vem dando bons frutos. Quem desce são eles para a primeira chegada. Pareci num corte providencial. Fica com o Carvalho no lançamento. Kenda ganhou. Deu tapa no Gui. Conseguiu ganhar Gui. Bateu. Valeu, valeu. Foi uma jogada nos trancos e barrancos, mas deu quase certo, né. Boa chegada deles. Para o chute e o gol. 1 a 0 para o time do Newcastle. Vamos ter que tentar buscar ali uma virada. Jogada do Carvalho. Consegue ganhar espaço. Pareci. Bola sensacional para o Wimmer. E do Wimmer para o fundo do gol. E assim está tudo igual. Empatamos o jogo aqui contra o Newcastle, hein. Bela jogada do Pareci com o Wimmer. Boa bola, boa bola. Na frente, Pareci. O cruzamento saiu. Pabotorre. Nossa. Pabotorre não, né, mano? É que eu confundo que era o uniforme. Eles são parecidos, cara. Fisicamente são parecidos. Eu juro que não é... Não é pardalismo. Era o Gui ali. Vamos lá. Tchau. Cruzamento. Vai ter sobra. Sobrou de novo. Conseguiu amortecer para o chicote ali do Carvalho. Caiu ali para defender o Alisson. E nós tivemos um probleminha. Wimmer vai saindo lesionado. Entra aí o rei, o nosso Marquinhos. Vamos torcer para não ser nada sério. Porque a gente conta com ele para a final da temporada. Parece ter sido uma coisa no ombro. Danilo vem com ela. Soltou no Marquito. Vai embora o Marquito. Hale. Invadiu. Levou. Que jogada. Hale para fazer um gol. Pode perder essa chance, Marquito. Fica de joelho, mano. O Oliver ali não acredita, velho. Aí faltou um pouquinho de experiência, de calma, né, mano? Ele fez tudo certo. Definiu errado. E aí a chegada deles com o Isaac punindo a gente, né, cara? Quem não faz, leva. E o Isaac, que é nosso pai, né, mano? Toda vida a gente toma um gol dele e faz 2x1 para o Newcastle. Grande giro do Kenda, ó. Jogadaça individual do Kenda. Invadiu para fazer um golaço. Kenda. Empata o confronto. Faz um golaço. Levanta até os jogadores do banco. Tá maluco ali o Van Oliver. Ele passa por um, por dois. Põe na frente. O terceiro não chega nem perto. Tira do goleiro e faz um golaço. Para isso que ele veio. E assim termina o jogo, meus amigos. 2x2. Empatezinho fora contra o Newcastle. Nada mal, tá? Ainda mais com o time reserva. Poderíamos até ter vencido, né? Mas não vou reclamar não. Tá bom demais. Ainda mais porque o City também empatou. Então a gente mantém aí 6 pontos de vantagem. Com os jornais destacando nossos atletas. O Barcola aí é o líder de assistências. O Diogo Costa, líder de clean sheets. Quem tá numa fase é o Murmouch, cara. Só fez uns 2 gols aí nos últimos jogos. E deu umas 10 assistências, né? Tá mal demais, tá mal demais. Agora sim, a questão do recorde... Olha, tá ameaçada. Tenho que dizer, ele tem que fazer mais 4 gols, né? Pra igualar o recorde do Haaland. E mais 5 pra passar. Vamos ver se ele vai conseguir. A lesão do Wimmer realmente foi ali no cotovelo. Não foi ombro. Mas vai ficar só 5 dias. Então ele vai perder o jogo de volta da Champions. Vamos a ele então. Porque o confronto está completamente em aberto, meus amigos. E a gente precisa vencer, assim como o Barcelona também. Pra garantir a nossa vaga nas quartas. Chegou a hora de encarar o Barça na casa deles. Em busca de uma classificação histórica. O chute deles ali de fora. Caiu ali o Diogo Costa. Caiu não, né? Ficou em pé e pegou. Chegada do Barça. Saiu o gol. 1x0. O jogo estava daquele jeito, né, cara? Estava truncado. Ia ser do detalhe. O detalhe foi jogada pela esquerda com o gol do Watkins. Pega no Diogo Costa e entra. Vamos ver como é que vai ser a postura dos dois times agora. Pabllo Torre. Para o Mormalsch bater na entrada da área. Pega Hestes. Jogada deles. E o gol de Ansulfat. 2x0 Barcelona. E a nossa situação vai ficando difícil, bicho. Vamos precisar de uma remontada aqui, né? Quem diria. Murilo com ela. Achou aqui. Lee. Para o Mormalsch tem gol, hein? Vamos. Tem jogo. Tem muito jogo. Tem muito jogo. Pega a bola. Vamos. Vamos. 2x1. A gente tem o melhor cenário nesse caso, né? A gente diminui no primeiro tempo, velho. Vamos lá. Numa jogada de Lee Kangin. Ele acha o passe. E o Mormalsch chuta na saída do goleiro. Belíssimo gol. Vamos lá, mano. O Mormalsch desencantando. Voltando, hein? Jogada deles na frente. Sai, Diogo Costa e salva. Bola com o Ederson. Lee. Lançou. Mormalsch matou. Bateu. Pega o goleiro. Impressionante, mano. O Fati tentou um chute de muito longe. Pega o goleiro. O jogo fica mais lá e cá, né? É, Ederson. Escorregou. Mas fez chegar no Barcola. Muito marcado. Os caras estão concentrando a marcação nele. Só que a gente escapa bem. E o Pablo Torre acha um passe de craque. Barcola. Escora. Jogadaça. Mormalsch. Golaço. Vamos. Que golaço do Forrest empata o confronto. Vibra Van Oliver e a remontada é real. Num passe espetacular do Pablo Torre para o Barcola. Que devolve numa bola incrível para o Mormalsch girar e fazer o melhor do mundo. Bota as garras de fora. Ele não estava tendo recebições tão incríveis nos últimos jogos. Apesar de estar jogando bem. Mas agora ele mostra porque a bola de ouro é dele. E a bola de ouro do UFC vale a pena mesmo. É a real mesmo, né? Vamos lá. Ih, olha o que eu estava dizendo, né? É, meus amigos. Foi um jogo muito mais laicar. Mas no fim das contas, empate. Prorrogação. Muito equilíbrio nesse confronto. Impressionante, cara. Vamos para a prorroga. E eles vêm com o Fermin. Pega o goleiro. O Barcelona com dificuldade de infiltrar, né? Nossa defesa encaixou melhor aí. A partir do segundo tempo. E o nosso time cansou muito, né? O Barcelona está tendo mais domínio do jogo. Fisicamente. A gente vai mexer, né? Temos banco para isso. Carvalho e os dois laterais vindo para campo aí no segundo tempo da prorroga. Cruzamento. Defende o jogo. Corte de dois tempos. Fica com ela. Vamos lá. Talvez a última jogada. E o Varela escolheu a melhor hora possível para ser expulso. Mas ele não vai ter coragem, né? Não vai ter coragem. Bem, meus amigos. É o famoso joga para o alto e reza, né? É o famoso joga... Nossa, olha esse jogo, cara. Fim de papo, meus caros. Penalidades máximas na Catalunya, meus amigos. Não teve para onde correr, né? Não teve para onde correr. Vamos lá. Confio nos meus jogadores, mano. Vamos lá. Vamos buscar essa vaga. Abas na primeira cobrança. Vai na bola ali. O goleiro, mas não chega. Agora, Lee Kangin. E o goleiro vai e pega. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. O Watkins foi e pegou agora de Olo Costa. Vamos com o Mainu no capricho. Pega o goleiro do Barcelona, meu pai amado. Valeu, valeu, valeu. Vamos. É o contrário daquela outra disputa. Todo mundo está perdendo, bicho. Menos o Barcola, porque estava chovendo. E aí é imperdível. Vamos. Vamos, meu goleiro. Vamos, meu goleiro. É o bola de ouro. Murmouch. Toma. Gol do Forest. O Diogo Costa pegou 3 de 4. E se pegar a quarta de 5, a gente está classificado na Champions. Histórica. E essa disputa de pênaltis do Diogo Costa, mas não foi dessa vez. Porque Vale faz o gol. E a vaga fica, então, nos pés do brasileiro Ederson. Nosso meio campista. Nosso meio campista. Se fizer, acaba. Ederson nela. Ele contra o goleiro. Partiu. Bateu. E estamos classificados na Liga dos Campeões. O Forest elimina o Barcelona em duas partidas dramáticas, cara. O jogo, um confronto extremamente equilibrado. Nos pênaltis, a gente passa aqui diretamente da Catalunha, depois de sair perdendo por 2 a 0. E já temos muita emoção nas oitavas de final. Compensação. Vamos combinar. A gente elimina um dos times que poderia brigar por título, né? Grande confronto. Grande classificação. Ederson. E, claro, né? Diogo Costa também. Vamos combinar, né? É o nome da classificação. Nós tivemos classificados aí também. O Bayern de Munique eliminou o Liverpool. A Roma eliminou o PSG ali. Destaques. O Arsenal passa de fase também. Monaco tira a Atalanta, que vinha fazendo uma grande campanha. Real Madrid classificado. Atlético de Madrid caiu para o Manchester City. E o Leverkusen também passa de fase. Só time pesado nessas quartas de final. Inclusive nosso adversário, que será a Roma. Um time que a gente já se encarou algumas vezes, né? Temos um certo histórico por aqui. Além disso, a gente vai ter no próximo episódio, meus amigos, a grande final da Copa. Vamos ter também Copa da Inglaterra contra o Newcastle. Teremos, claro, os confrontos contra a Roma e Arsenal pela Premier League. Esse confronto contra o Arsenal aqui pode ser bem decisivo. Porque assim, a disputa está muito acirrada. Apesar da gente ter aí três pontos. A gente tem um jogo a menos. Mas caso a gente vença esses adversários mais fortes. Mano, pode ser que a gente dê um passo muito grande rumo ao título. Porque não sei se o City vai ganhar desses caras todos, né? Mas isso são capítulos que a gente vai decidir no próximo vídeo. Conto com o apoio de vocês, então. Deixa o teu like se você curtiu o vídeo. Compartilha, se inscreve aí no canal. Se você for novo, também clica no sininho para você receber todas as notificações. E vamos nessa. Um beijo. Confere aí outros vídeos que eu vou estar sugerindo para vocês nos cards e na descrição. E também não esquece de conferir a Centauro. Se você tiver interesse em qualquer produto vendido e entregue por eles. Use o cupom CDB10 que você vai ter 10% de desconto, beleza? Até mais. Valeu e fui! E aí E aí